Fala galera, fada na área, estamos aqui para mais um unboxing Boards & Burgers, e hoje olha o que a gente traz para vocês, Gloomhaven, Presas do Leão, a nova expansão stand-alone do Gloomhaven, e olha que legal, nessa tiragem aqui, vem uma graphic novel exclusiva, que conta um pouco, um prelúdio da história dessa expansão, dessa caixa aqui, essa caixa que já é um prelúdio do Gloomhaven, a história que se passa nessa caixa aqui no Presas do Leão, é uma história que se passa antes ainda dos acontecimentos da caixa original do Gloomhaven. Então vamos dar uma olhada aqui, essa aqui é a tampa da caixa, a frente dela, aqui atrás nós temos os personagens que vêm nela, personagens novos, exclusivos dessa edição, dessa expansão, dessa caixa exclusiva, na verdade não chega a ser uma expansão, ela é como se fosse um novo jogo no sistema do Gloomhaven. Aqui um pouquinho da lore, dizendo que você é um membro desse grupo de mercenários do Presas do Leão, do grupo mais infames, diferente do original, que nós éramos um grupo meio que de renegados, eram mercenários meio rejeitados ali, nesse caso não, estamos jogando com mercenários famosos. Aqui conta um pouco o jogo é cooperativo, que é fácil, os componentes do jogo aqui atrás, vamos ver então o que tem aqui dentro. Então a gente abre a caixa do jogo, já tem aqui uma introdução ao Gloomhaven, ele fala, parem, leiam isto antes de mais nada, ele explica o que cada manual é, o que cada componente faz parte do jogo, como você separa os componentes aqui dos inimigos, os stands dos inimigos, como você organiza as trays aqui, bandeja de plástico, as fichas de ordem de iniciativa, não abrir as caixas que estão com selo, como então já tem toda uma organização aqui dos componentes, já tem um QR Code aqui para você ir para as regras do Watch It Play, mas você vai ver regras aqui também no nosso canal, do Boards & Burgers, vai ter regra e review completo aqui com vocês. Isso aqui é a primeira parte que vem introduzindo, olha que legal, isso aqui é a Graphic Novel, que explica aqui o que aconteceu, a história com os personagens, o Guarda Vermelho, o Demolidor, ela conta a história do primeiro cenário que acontece, tem o Gloomhaven digital aqui, o Gloomhaven original, a expansão dos círculos esquecidos, os adesivos removíveis também, caso você não queira marcar permanentemente seu jogo, se quiser vendê-lo depois, tudo. Aqui tem um Graphic Novel também, que fala do Fallen Lion, que vai sair mais, a parte da ilustração, muito legal aqui. Aqui é um guia com Aprenda a Jogar, que você vai poder seguir o passo a passo das regras dos cenários, e é muito legal essa versão do Gloomhaven, o Presas de Leão, porque ele faz um tutorial como se fosse um tutorial de videogame, ele vai passo a passo com você, cada cenário, ele vai colocando as regras de uma forma, vai colocando um pouquinho mais de regras, então ele começa com as regras o mais básico possível, e a cada cenário ele vai crescendo e dando mais, então é como se o jogo te pegasse pela mão e te levasse, é bem fácil, bem simples de aprender, os cinco primeiros cenários são cenários tutoriais, aqui é um glossário que ajuda bastante, então se você tem dificuldade com algum termo, em alguma questão específica do jogo, você pode procurar aqui diretamente em ordem alfabética, tem um apêndice aqui que explica como é que funciona as fases do jogo, a lista de componentes, aqui é o próprio livro de cenários, é um livro de cenários suplementar, na verdade esse aqui é o livro de cenários, diferente do Gloomhaven original, que a gente tinha que montar os tiles, a gente tinha que montar lá os tiles para montar os cenários, isso leva um pouquinho de tempo, às vezes a parte mais chata é o setup do jogo, essa ideia aqui foi genial, porque agora você simplesmente abre esse livro aqui e joga aqui em cima, então está aqui, o cenário está pronto aqui, aí se você precisar complementar, esse aqui complementa o cenário que você precisa, com alguma parte que você precisa, deixa eu achar aqui alguma, a parte que ele complementa aqui, um vai juntar, um pode juntar o outro, esse aqui tem, vou dar muitos spoilers aqui, mas aqui, você vem aqui e pode formar um cenário assim, só botar na mesa, em cima da mesa, e já começar a jogar, colocar os monstros ali e já começar a jogar, não vou mostrar mais muito aqui para não dar muitos spoilers, e esse aqui, como vocês viram o livro de cenário, ele já começa com uma introduçãozinha da história aqui, e como você vai recompensar, como se fosse uma recompensa, só para ter começado a história, o que você tem que colocar ali naquele cenário inicial, aqui são os marcadores, o dinheiro, os marcadores de dano, as traps, as armadilhas, aqui mais marcadores, os marcadores de condição, mais armadilhas aqui, os marcadores de elementos, aqui os marcadores de cenário, de ácido no chão, e não vou dar muito spoiler aqui, não vamos ver não, mais inimigos, isso aqui foi uma coisa legal, que trouxeram agora para, para esse, nessa versão agora do Gloomhaven, e agora você tem esses marcadores aqui, para definir a iniciativa, antigamente você tinha que lembrar ali, quando você revelava as cartas, para ver o valor da iniciativa, tinha que lembrar quem era o segundo da iniciativa mesmo, quem era depois, agora não, agora esse aqui você pode pegar, com os próprios monstros, você coloca ali na ordem, e vai, conforme for resolvendo, você vai vendo quem já foi na iniciativa, e vai resolvendo ali, isso aqui foi uma ideia bem legal, que fizeram para, para ajudar, tornar o jogo mais jogado, mais prático, mais simples de gerenciar, aqui são os adesivos do cenário, e esse aqui é onde você vai colocando os adesivos, o mapa da cidade do Gloomhaven, enquanto o Gloomhaven original, passava no mundo do Gloomhaven, a cidade era só uma partezinha, onde você fazia, cenários ali dentro, mas ela era uma partezinha, dentro daquele mapa, tinha uma parte ampliada dela, mas você explorava praticamente, todos os arredores, ali o mundo em volta, aqui não, aqui todo o jogo, se passa dentro da cidade do Gloomhaven, então todos os acontecimentos, que estão acontecendo aqui, são dentro da cidade, conforme você vai resolvendo, você vai colando os adesivos aqui, conforme você vai abrindo novos, novos cenários, para fazer, você vai colocando os adesivos nele, e aqui são os componentes, os discos aqui, que a gente já conhecia, os dials que vêm, com a vida e a experiência, adquirida durante o cenário, são quatro, aqui a bandejinha, para você poder organizar, de acordo com a instrução, que eles colocaram ali, naquela folhinha de abertura, aqui as cartas dos inimigos, aqui os encontros de cidade, nesse caso a gente só tem encontro de cidade, como a gente falou, a gente não tem mais encontro de estrada, como era no Gloomhaven original, como todo jogo se passa dentro de Gloomhaven, a gente só tem encontro de cidade nele, eu tenho o zip lock aqui, os stands, a base dos stands, para colocar as fichas dos inimigos, aqui as fichas dos inimigos, os envelopes para colocar, a vida deles, os ataques, tudo isso, aqui os separadores, olha que legal, você coloca os separadores também, vem com os separadores, para você organizar de forma mais prática, dentro da caixa do jogo, isso é uma coisa que muitas pessoas reclamavam, no Gloomhaven original, você precisa de um insert, para poder organizar melhor o jogo, senão fica tudo muito bagunçado, esse aqui eles já fizeram, um insert próprio bem bacana, aqui os benefícios de cenário, as conquistas de cenário, que você vai tentar realizar, os itens, os modificadores de combate, e aqui nessas caixinhas aqui, temos nossos queridos personagens, olha isso aqui, são quatro só básicos, nessa caixa aqui, nós não temos personagens a serem desbloqueados, tudo aquilo que a gente tinha no Gloomhaven original, com aqueles 18 personagens, 7, 18 personagens, e aqui, na verdade o que está em segredo, são essas caixinhas aqui, que eu não vou falar o que tem nelas, você vai descobrir, quando a campanha te instruir a abri-las, é uma coisa bem legal, aqui temos o primeiro aqui, que é o guarda vermelho, isso aqui não é spoiler, que isso aqui é o básico, está ali na própria caixa mesmo, são personagens iniciais jogáveis, olha que bacana a miniatura dele, isso aqui pintado fica bem bacana, eu pintei o meu, antes de jogar a campanha dele, aqui é o demolicionista, que eu joguei a campanha com ele, é um personagem bem bacana, que ele é mais ataque corpo a corpo, mais ataque melee, ele usa muito cenário, abusa de destruir cenário, usar para empurrar inimigo, bem legal, a guardiã do vazio, que é uma personagem mais de suporte, de cura e de suporte, afetar o cenário, afetar o ambiente, e mais suporte, e o machadinha, que eu achei essa tradução bem legal, que é um personagem mais de range, de fazer loot, ele é aquele inox, daquela raça inox, mais uma pegada mais de range agora, e aqui estão, os componentes dos personagens, que vem com, com a cartela deles aqui, que indica a vida, de acordo com o nível, os marcadores deles aqui, aqui isso é muito legal, que o jogo te explica tudo, para você começar a, sem nenhuma dificuldade, não ficar com dificuldade, consultando o manual toda hora, ele fala, não abra isso aqui, isso aqui só quando você chega no nível 5, você vai começar a pegar essas cartas, aí já vem com aquele tutorialzinho ali, de poderes, aí são as cartas aqui, essa aqui também, você não vai usar agora, os modificadores, já vai te explicando como usar, ali naquele manual introdutório, e aqui, a ficha dele com o nível, com os aprimoramentos que você vai fazendo, as vantagens que você vai colocando, para ir melhorando, seu deck de modificador de combate, as anotações que você vai fazendo, tudo isso, os itens, tudo isso, está tudo, aqui na sua caixinha de personagens, bem os moldes do Gloomhaven original, e é isso galera, esse aqui é o, Gloomhaven, empresas do leão, espero que vocês gostem, e não deixem de assistir, o nosso vídeo de regras, e review aqui no canal, tchau, tchau, até a próxima.